Pela estrada Não posso parar, não posso parar Pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Vou além do mar, não posso parar Passo vales, vou, não posso parar Subo tantos montes, não posso parar Pois eu sigo o amor, não posso parar Não posso parar, não posso parar Pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Não posso parar, não posso parar Pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Vou pelo deserto, não posso parar Pelo campo vou, não posso parar Cortando as estradas, não posso parar Pois eu sigo o amor, não posso parar Não posso parar, não posso parar Pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Não posso parar, não posso parar Pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Vou fazendo versos, não posso parar Aprendendo vou, não posso parar Quem ensinar eu tenho, não posso parar Pois eu sigo o amor, não posso parar Não posso parar, não posso parar Pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Não posso parar, não posso parar Pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Vou muito feliz, não posso parar Alegrando vou, não posso parar E de novo eu canto, não posso parar Pois eu sigo o amor, não posso parar Não posso parar, não posso parar, pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Não posso parar, não posso parar, pois eu sigo o amor e o amor é caminhar